Celebração de uma vida normal O que faze, faze bem Não tenho montes de coisas que montes de gente tem Mas digo tantas cenas que eu fiz Tantas cenas que sinceramente me fazem feliz São as experiências, são as pessoas São as vivências que transformam vidas simples em vidas boas Interesse mais sobre aquilo que eu vivo do que sobre aquilo que vens viver Por isso simplesmente o meu motivo é levar a vida até onde é E é o que eu puder, eu dou Venha o desafio, eu confio no meu flow Então vai, fica na boa A vida é um livro, escreve a tua página Mas espera lá, já estás no caia Então já falamos, até já Vivo o que tens, não vives nada dos outros Faz o que há, vivo e tomei o gosto Vivo o que tens, não vives nada dos outros Faz o que há, vivo e tomei o gosto Vivo o que tens, não vives nada dos outros Faz o que há, vivo e tomei o gosto Vivo o que tens, não vives nada dos outros Faz o que há, vivo e tomei o gosto Vivo o que tens Junior, volta, volta atrás para o beat Vê se me entendes antes que eu me irrite O que importa não é o telemóvel, é quem está do outro lado O que importa não é o automóvel, é quem lá está sentado Não importa a miúda ou ótima, importa em seres amado Fazeres um trabalho bem feito e por isso seres bem pago E ao espera quebra por ti Não esperes que ninguém te dê nada a ti E ao ver o que se passa, filtra a informação Já que o mundo é de consumo, consome com mais atenção O teu pronóstico está em ser diferente, está em ser mais exigente Naquilo que procuras para ti, Junior é o Papa Sabes como pôr, mas nada Então vai já, fica na boa A vida é um livro, escreve a tua página Mas espera lá já, já estás por cá já Estou já falando já, já, até já Vivo o que tens, não vives nada dos outros Faz o que há e há, vive e tome-lhe o gosto Vivo o que tens, não vives nada dos outros Faz o que há e há, vive e tome-lhe o gosto Vivo o que tens, não vives nada dos outros Faz o que há e há, vive e tome-lhe o gosto Vivo o que tens, não vives nada dos outros Faz o que há e há, vive e tome-lhe o gosto Vivo o que tens e eu não vivas nada dos outros Faz o que há e há vive e toma-lhe o gosto Vivo o que tens e eu não vivas nada dos outros Faz o que há e há vive e toma-lhe o gosto Vivo o que tens e eu não vivas nada dos outros Faz o que há e há vive e toma-lhe o gosto Vivo o que tens e eu não vivas nada dos outros Faz o que há e há vive e toma-lhe o gosto